Não me gostar, não me beijar, só me enrolar, tem desejar Quero ver se você vai reivindicar, a noite inteira você pode me tocar Eu me conto, digo que sou, pode falar, que eu sou Quero ver se você vai reivindicar, a noite inteira você pode me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que marcar pra esse manhã no ar Só trabalhar ou não, pode ser só diversão, mas a minha intenção Não vou dizer, mas cada se quiser jogar no fim, mas tem que achar no fim Vai ser assim não, oh não, oh não, oh não, oh não Tem as doida, morena, branquinha e azul Tem as doida, morena, branquinha e azul Quando bate o rap, a volta cura Tô vindo mais praxe, tô vindo mais praxe, tô vindo mais praxe E precisando, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar no frio A minha sala pode falar Eu cheguei de novo, eu cheguei de novo, eu cheguei de novo Tudo pode me olhar, apaga a luz e ao mesmo sol O azul calcada vira, o nosso nome confira Pra despertar a luz e ao mesmo sol Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei, cheguei Chegou, não tá gostando da sua conta E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar no dia Ei, é diferente, vem com a gente Quero ver, chega a vida Dança, dança, tudo louco Eu não quero ninguém parar Isso aqui são atos pra trás Balançar seu pescoço O swing tá batida Com o porto do pulo Com o porto do pulo Cude, bro, pulo, pulo, pulo Eu não quero nada Com encenhar ouропo do pulo Colo難 licita Com o porto do pulo O porto do pulo Oh, bem Já Já me як lever dra このpas De normal Tudoideio que seria De normal Me peguei com a mão e me pude curar Despacito Me peguei com a mão e me pude despacito Me peguei com os amarros Para que me pareça e me descanso comigo Despacito Me peguei com a mão e me pude despacito Quando eu te peguei com o levo Eu sei que eu te peguei com os meus fritos Fui, Fui, Fui! Eu te peguei com a mão e me pude despacito Eu te peguei com os mesmos